Que o nosso poder, em sua infinita bondade, proteja todos nós, hoje e sempre. E que a nossa união e coesão, baseadas nos valores que já se tem aqui, uma crença inaparável nessa instituição, que desde Guaraná, há 373 anos atrás, está ao lado do povo brasileiro, do nosso amado Brasil, cumprindo a sua missão constitucional de defesa da pátria. Essa é a maior entrega da instituição à sociedade brasileira, a defesa da sua pátria. Eu sempre faço referência ao que acontece no momento, a nossa pandemia, e que, graças a muito trabalho e a nossa proteção divina, e, com certeza, a imunização do nosso povo, os números, permitem estarmos, por exemplo, aqui agora, em forma, numa belíssima solenidade. Mas eu queria registrar, parabenizar, todos aqueles que, diretamente ou indiretamente, trabalharam forte durante esta pandemia, nesses quase dois anos, para que pudéssemos salvar vidas e ajudar a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado.